Estou decidido, vou partir agora O meu amorzinho quero ir buscar Nem que o pai dela me receba tapa Trago ela comigo, custe o que custar Nem que a enchente carregue a ponte Nem que meu cavalo comece a mancar Nem que a assombração me cerque no caminho Eu juro bem sim o que vou te buscar Nem que eu precise atravessar a nato Para ver meu bem do lado de lá Estou decidido, vou de qualquer jeito Somente Jesus pode me segurar Viver sem meu bem eu não vivo direito Qualquer dia desce e abaixo por lá Já está escrito que ela vai ser minha E a lei do Senhor ninguém pode mudar Se eu não for agora, vou no fim do ano Juro que meu plano não vai fracassar Eu bem não consigo mais gostar de outra Nasci nesse mundo só para te amar Há dias na vida que sofro calado A saudade faz me desesperar Ao pensar que um dia posso te perder Fico muito triste e me ponho a chorar